Triste a Deus, Ron L, ator que interpretou o personagem Tarzan na série da NBC nos anos de 1960, faleceu aos 86 anos de idade, em sua casa, em Heriford, Texas. A confirmação da morte foi feita pela filha do ator, Kristen L. Notícia urgente, o Brasil faz oração. Roque, ex-assistente de palco de Silvio Santos, está na UTI. A informação foi confirmada por Janilda Nogueira, esposa do assistente de palco. Segundo Janilda, nos últimos meses, o marido ficou com a saúde bem debilitada. O pior já passou, graças a Deus, ele está estável agora. Mas foi muito debilitado para o hospital, desnutrido. Não estava querendo comer, na verdade, não estava conseguindo engolir, estava com problemas de deglutição. Eu estava com duas técnicas de enfermagem em casa para me ajudarem com ele, mas ele não estava mais falando, abrindo os olhos, contou ela. Não foi informada a data de alta médica de Roque. Não foi informada a data de alta médica de Roque.